Verde que tiver, verde que é do mar As flores que vão ao vento Verde que se faz na instância Pois tudo irá dar pé Verde de manhã, verde que é da tarde Verde da saudade da flor Verde ou pelo amor de abacate Para mim, para se cuidar do café Deixa sua roupa partir, que a chuva vai passar E a gente tem que mandar semente Lá que me aborde de mar, uma pedra no trás Dá-me de amor, verde que se desfaz Em beleza, verde, verde, luz do dia É marido, é marido E a dor é mar, é só um dia Verde mar na dor Verde broca Verde pra fazer nascer a flor A dor é mar, é só um dia Verde mar na dor Verde lotará Verde pra fazer nascer a flor Verde pra fazer nascer a flor Verde pra fazer nascer a flor Verde mar na dor